Olá, está no ar mais um programa Unifra Entrevista e o tema do Unifra Entrevista desta semana é sobre a radiologia. É um ramo da medicina que utiliza a radiação para controle e tratamento de doenças. E sobre esse assunto, o Unifra Entrevista está recebendo aqui no estúdio da TV Unifra, a convite do programa, o professor, que é o professor, coordenador do curso de física médica do Centro Universitário Franciscano, Éder Simão. Professor Éder, seja muito bem-vindo aqui ao estúdio da TV Unifra. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar do Unifra Entrevista também. Começo lhe perguntando, professor, é verdade que o raio-x, a radiologia, ela teve origem em uma descoberta quase que por acaso, lá em meados de 1895, finalzinho do século XIX, quando um casal foi fotografar a mão, mas não fotografar propriamente com uma máquina fotográfica, foi tirar uma foto, assim, de uma maneira diferente, e os raios, no caso, ultrapassaram e acabaram fotografando a mão tal qual é um raio-x como a gente conhece hoje, é isso? É isso mesmo, Rogério. Assim, hoje é uma imagem conhecida mundialmente. Essa imagem da mão fez a imagem ali e apareceu a mão da esposa justamente com o anel dela ali. E a partir daí teve todo o início da história, né, do raio-x veio a partir dessa primeira imagem aí que se tem na história. Sim, ou seja, de uma atividade, eu vou utilizar a palavra empírica, assim, justamente para descobrir, para testar, a gente teve nada mais, nada menos do que a criação de algo que nos dias de hoje é muito importante, não só para a medicina, mas para outras áreas também, professor. Sim, hoje em dia, assim, além da medicina, ela vai, ela tem um campo muito vasto, né, hoje mesmo, assim, com o nosso novo curso Tecnólogo em Radiologia, nós temos Radiologia Industrial. Quem é que ia dizer que a radiologia ia ser usada no meio industrial, né, ia ser usada para essa parte de exames, de medicina, como ela é desenvolvida hoje em dia? Sim, é verdade. Bom, explica um pouco para nós como é que o raio-x, como o efeito, essa atividade radiológica consegue tirar uma foto, fotografar, registrar o osso, né, humano, os órgãos internos, professor, também, enfim, estruturas do nosso corpo, porque eu aqui, olhando para o senhor, olhando para mim, a gente não consegue, ninguém é super homem aqui, né, mas se a gente for tirar um raio-x, a gente consegue enxergar. Como é que, como é que é esse processo? O que que ocorre, na verdade, quando a gente tira um raio-x? Você tem, assim, todo um processo físico de transformação, de criação do raio-x, né? Perfeito. Na época, ele era conhecido como raio-x, hoje ele é conhecido como feixe de fótons, né, ele é uma partícula não carregada, que é emitida por um tubo de raio-x, e esse tubo, e esse feixe de fótons, ele atravessa o corpo humano e ele é sensibilizado por um filme, um filme radiológico, né, é muito parecido com um filme antigo, né, um antigo filme fotográfico, então ele sensibiliza esse filme, né, por onde o raio passa, né, aonde ele vai, em osso ele vai ser absorvido, né, no ar ele tem menor, é menor denso, então ele passa pelo ar, então lá ele vai ser sensibilizado, e aí você tem a formação da imagem, como você vê ela bonitinha. Dá pra entender a partir da seguinte situação, é como se fosse uma luz invisível e muito forte? Perfeito. É a similaridade perfeita, né, se você pegar uma luz muito forte, né, e colocar sobre a sua mão, você inclusive observa, né, eu já fiz isso em casa, né, como fiz, a gente observa aquele vermelhidão. Perfeito. Então é bem parecido com aquilo ali, né, a luz, ela é daquele jeito, só que, lógico, né, a intensidade é muito maior, né. Sim. Essencialmente nós temos dois tipos de radiações, quando a gente fala de radiologia, quando a gente fala do raio-x, por exemplo, a radiação corpuscular e também a radiação eletromagnética, ou há outras, professor? Sim, assim, ó, as radiações elas se dividem em duas, né, as radiações ionizantes e as não ionizantes. Só pra gente comparar, radiações não ionizantes, são aquelas radiações que a gente tem no celular, né, quando a gente recebe uma mensagem, quando o celular tá ligado, ativado, a gente tem a radiação não ionizante, assim como micro-ondas também. Perfeito. As radiações ionizantes são as que provocam dano ao DNA, elas são radiações muito, com comprimentos de onda diferentes, que tem um poder de penetração muito grande no tecido. Então elas provocam um dano, né, e essas radiações ionizantes elas podem vir, podem ser divididas em dois tipos, radiações corpusculares, né, ou somente fótons, né. No caso do raio-x, você tem fótons, né, que daí tem todo um processo físico, há uma transformação ali de energia, daí você tem o fóton, e ele que passa pelo nosso organismo e sensibiliza aquele filme. Sim. Né, tanto é que a gente tem que tomar muito cuidado quando faz raio-x, né, porque a radiação, como ela é ionizante, ela pode provocar algum dano ao nosso tecido. Olha só, essa radiação ionizante, se não ionizantes, mas o senhor citava, dentro dessa área da corpuscular e da eletromagnética, qual a diferença de uma para a outra? Uma tem partícula com massa, e a outra não, a outra não tem, a outra é só uma energia eletromagnética. Sim, que seria o raio-x eletromagnético propriamente dito. Uma outra questão interessante, assim, até complementando a sua pergunta, é, quando você tem partículas na radiação, ela é menos penetrante, né, ela vai ser barrada por uma fina folha de papel, dependendo da sua energia, né, ela já vai ser barrada. Agora, se ela for uma energia que não é uma energia corpuscular, uma energia eletromagnética, como, por exemplo, o feixe de fótons que a gente estava comentando, ela vai passar por várias barreiras, né, e vai penetrar mais do que a corpuscular. Então, essa é a principal diferença entre a luz. Entre uma e outra. Agora, claro, professor, a radiologia que surgiu, por acaso, lá no final do século XIX, ela trouxe, ao longo, né, desses dois séculos já pra nós, inúmeras descobertas, é verdade. Ao mesmo tempo, professor, em que ela pode trazer danos à saúde, porque o senhor acabava de tocar, inclusive, nesse assunto, né, ela pode trazer danos à saúde. Quais são esses danos à saúde? E esses danos, elas, elas, ela, na verdade, esses danos, eles ficam restritos a quem fica exposto ao raio-x, exposto à radiação, exposto muito tempo à radiologia? Justamente isso que você comentou, exposto há muito tempo à radiação. Sim. Então, quanto mais tempo eu ficar exposto à radiação, maior são as minhas chances de dano biológico. Sim. Então, o que que se procura fazer hoje, assim, todo o corpo técnico, hospitalar, que vai trabalhar nesse, por exemplo, no exame de raio-x, ele estudou pra desenvolver aquele exame da forma mais rápida possível, né, porque você tem que expor o paciente a uma, duas, de preferência uma exposição, né, pra quê? Pra evitar o dano biológico. Sim. Então, a gente sabe que isso pode acontecer. Então, a ideia é o quê? Você expor o paciente, quanto menos possível, a radiação ionizante, pra que no futuro ele não tenha o desenvolvimento de alguma doença, né, provocada por um dano biológico, né, provocada pelo raio-x. Sim, era isso que eu até ia lhe perguntar na sequência. Quando o senhor se refere, quando o senhor utiliza a expressão, o termo, né, dano biológico, o que são danos biológicos, referindo-se, claro, à área da radiação, da radiologia, são cânceres que podem surgir, são deformações no DNA, é isso, professor? Isso mesmo. Quando a radiação, ela penetra no organismo, né, quando o fóton penetra, imagina que ele tá indo e batendo num monte de bolas, né, ele vai deslocando aquelas bolinhas lá. Perfeito. Isso, você pode fazer uma analogia com os átomos, né, ele vai batendo nas moléculas e vai provocando danos nas moléculas, né, vai alterando a estrutura molecular do sistema biológico. Onde isso precisamente acontece? Isso acontece no DNA humano, né, o nosso DNA, ele é medidinho, ele é bonitinho, ele tem um tamanho que é em torno de 30 mil genes, então ele é muito grande, né, nem todo ele é codificado, mas se você tem o dano interagindo com partes do DNA que é codificada pra formar uma proteína, aí se essa proteína recebe uma, se esse gene recebe uma mutação e essa proteína, ela vem, ela cresce de uma forma anormal, aí pode ser o quê? Que você tem a ativação de uma doença ali, né, de uma proliferação, de uma desordem naquele sistema, né, antes você tem uma célula que se reproduz bonitinha, uma célula que dá coloração à pele, agora você não vai ter mais, né, você já vai ter uma célula alterada ali, e essa célula alterada, ela tem algumas características, né, a principal característica de uma célula alterada por mutação é o seu alto índice de proliferação, então se ela tá se reproduzindo de uma forma alterada, o câncer vai ser desenvolvido de uma forma rápida, né, então você vai ter um tumorzinho ali. Sim, seria um dano biológico. Um dano biológico, no caso provocado por uma radiação ionizante. Perfeito, perfeito. Outro assunto que o senhor acabou de tocar agora há pouco, também um pouquinho antes da gente terminar esse primeiro bloco do Nifra Intervista, que fala hoje sobre a radiologia, professor, é de que ela é uma área bastante ampla, né, porque ela não fica restrita somente à saúde humana. O senhor tocava antes no assunto, nessa questão industrial, né, que o pessoal, as indústrias utilizam muito isso. Outros ramos, por exemplo, a área da medicina veterinária também utiliza muito, né. Aqui em Santa Maria eles trabalham bastante com essa área da radiologia, né. Pra quê? Pra você detectar fraturas em animais, né, muitas vezes, pra você detectar várias anomalias em animais. Então é uma das áreas que tá em bastante crescimento, né, Já existem clínicas na cidade, inclusive, com aparelho de raio-x veterinário. Então é uma área que tá com bastante expansão. Sim. A linha, é claro, da indústria também, né, que passou a utilizar muito isso, que passou a aproveitar isso, né. É, aqui em Santa Maria nós não temos ainda, né, mas tem empresas que, principalmente empresas que trabalham com materiais, que usam raio-x pra verificar como é que esses materiais eles estão, né, por dentro. Então você não vai fissurar o material pra ver se ele vai quebrar ou não. Então você faz um raio-x pra verificar como é que tá uma determinada fissura, ou se existe fissura dentro de um determinado material. Isso é muito usado em aviões, né. Na indústria aeronáutica isso é bastante utilizado. Quando você tá fazendo um, tá construindo um avião, ou você vai fazer uma revisão no avião, né, então você usa o raio-x e escaneia toda a aeronave pra verificar se existe alguma rachadura, alguma fissura que seja, poderá ser danosa, né, pra aquela aeronave. Então é bastante usado nesse sentido. Tá certo. Olha só, a Unifra Entrevista vai fazer um rápido intervalo, mas na sequência nós vamos voltar a conversar com o professor Éder Simão, que é coordenador do curso de Física Médica do Centro Universitário Franciscano. E eu quero lembrar você que tá acompanhando a Unifra Entrevista, que nesta sexta-feira, 3 de novembro, é o último dia pra fazer a inscrição ao vestibular de verão 2018 do Centro Universitário Franciscano. Então você tem até a meia-noite de sexta-feira pra fazer a inscrição no site, mas o boleto que será emitido a partir da inscrição, este pode ser pago até a próxima segunda-feira, dia 6 de novembro. Um minutinho e nós voltamos depois do intervalo pra falar mais da radiologia e também do novo curso oferecido pelo Centro Universitário Franciscano no vestibular de verão 2018. A gente já volta. Meu nome é Aline Fogassa, eu sou professora do curso de farmácia e hoje nós vamos falar sobre nutracêuticos, que é um assunto bastante atual e bastante polêmico. Nutracêuticos, essa palavra vem da união da palavra nutrição com farmacêutica, mas não existe ainda uma definição legal para este termo. Na verdade, nutracêuticos hoje são suplementos alimentares que nós encontramos em farmácias, em lojas e eles são o ômega 3, os termogênicos, o whey protein, são todas essas substâncias que não são nem alimentos e nem medicamentos. O importante é quem pode orientar o uso correto desses produtos é o farmacêutico, porque eles podem ter alguns efeitos colaterais e algumas interações com medicamentos. Então, o mais importante é você buscar o auxílio de um farmacêutico para lhe orientar corretamente. Se você gostou, fique atento às dicas do curso de farmácia. Estamos de volta com o programa Unifra Entrevista, e o Unifra Entrevista desta semana fala sobre a radiologia, o ramo da medicina que utiliza a radiação para o tratamento de doenças. O convidado do Unifra Entrevista desta semana é o coordenador do curso de física médica aqui do Centro Universitário Franciscano, professor Éder Simão, a quem nós mais uma vez, professor, agradecemos a gentileza de ter aceito o nosso convite de estar aqui no Unifra Entrevista. Estávamos falando da evolução e tudo mais, da radiologia no primeiro bloco, professor, e eu aproveito para tocar num assunto que envolve radiologia e tecnologia, e elas me parecem indissociáveis, né, pelo fato de que com o surgimento da radiologia nós tivemos o surgimento de inúmeros outros aparelhos que hoje facilitam a vida da medicina. Vou citar aqui, botei aqui no meu roteiro aqui, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e a tal da ressonância magnética nuclear. De certa forma, professor, com esses aparelhos, a atividade de trabalhar com a radiologia fez com que ela se tornasse uma área mais atrativa para as pessoas, principalmente por conta da criação desses aparelhos? Sim, o Rogério é uma área, sim, que tem crescido muito nos últimos anos, né. Depois daquela evolução ali da descoberta do raio-x, de estudos da radiação ionizante, como a gente estava conversando anteriormente, a ideia dos pesquisadores foi o quê? Foi pegar aquele raio-x e tentar colocar dentro de máquinas onde você poderia criar imagens com melhor qualidade, né. A tomografia computadorizada veio em meio disso, né. Porque o que você faz com o aparelho de raio-x? Você faz uma imagem bonitinha lá, né. Perfeito. Quando você faz uma tomografia computadorizada, você está fazendo várias imagens de raio-x ao mesmo tempo. Aqui você tinha uma imagem em duas dimensões. Quando você faz uma tomografia, você tem uma imagem em três dimensões. Então, os sistemas mecânicos que têm esses equipamentos, ele é muito complexo para poder fazer esse tipo de imagem. E a partir daí você tem o crescimento, por exemplo, da ressonância magnética, né. Que não usa a mesma tecnologia, usado no raio-x, é uma tecnologia um pouco diferente, né. Justamente por ressonância, né, ressonância das moléculas de água que nós temos no nosso organismo, que você tem aquela imagem bonitinha, né, que você consegue avaliar os órgãos internos do paciente. Perfeito. Bom, professor, aqui em Santa Maria, a curiosidade, eu diria, né, a atração pelas pessoas trabalharem com essa área, fez com que a área da radiologia se desenvolvesse muito. Mas hoje as oportunidades de trabalho em Santa Maria também são grandes por conta da radiologia? É, dentro do estudo que nós fizemos, da proposta de criação do curso de tecnólogo em radiologia, nós observamos duas coisas importantes dentro de Santa Maria. A primeira delas, Santa Maria é um polo profissional, de criação de profissionais. E o segundo é o desenvolvimento da cidade em questão dos hospitais, né. A gente sabe que hoje existem várias clínicas destinadas a essa parte de exame radiológico, né, e que existem vários hospitais, então existem inclusive hospitais que ainda estão por abrir, né, mas vários hospitais que estão abarcando várias tecnologias na área de radiologia. Então nós juntamos as duas coisas e percebemos essa necessidade. Sim. A partir daí, o Centro Universitário Franciscano decidiu criar, né, o curso superior de tecnologia em radiologia. São 40 vagas que estão sendo oferecidas, né, para o vestibular de verão 2018. E a ideia foi justamente isso, professor, oferecer mais uma atividade a partir da formação aqui, do Centro Universitário Franciscano, para que as pessoas pudessem entrar no mercado de trabalho e aproveitar exatamente esse espaço que está se criando e ainda vai se criar com mais oportunidades? O que nós percebemos, assim, dentro dessa questão das oportunidades, nós percebemos o seguinte, como Santa Maria tinha essas duas áreas aí, né, de serviço e de hospitalar, então entre elas nós pensamos o seguinte, existe um nicho aqui no meio que está desprotegido, que hoje está sendo ocupado por técnicos, né, e daí nós pensamos o porquê não trazer tecnólogos para Santa Maria, para ter sua formação na cidade de Santa Maria, para trabalhar nesses equipamentos que você citou anteriormente, como a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, né, também tem a área de radioterapia, eles operam acelerador linear na radioterapia, então é bastante complexo o trabalho de um tecnólogo em relação a um técnico em radiologia. Sim, e a partir daí, com uma ideia desenvolvida junto à pró-reitoria, né, de graduação, né, o Centro Universitário Franciscano decidiu, então, colocar à disposição dos estudantes o curso superior de tecnologia em radiologia. Sim, ele vem em boa hora, né, como eu estava respondendo para você. A proposta, né, da pró-reitoria de graduação vem em boa hora para nós, né, porque estava carente desses profissionais. Existem algumas normativas, né, da empresa brasileira de serviços hospitalares que você, para operar equipamentos de, na radioterapia, você precisa ter um tecnólogo. Então, essa formação aqui na região, ela estava falha, então, com a criação desse curso, veio a... A preencher e a buscar daqui a pouco pessoas que estejam interessadas, né, que porventura querem trabalhar com a radiologia. Uma curiosidade, professor, os aprovados, né, quem for aprovado no vestibular de verão agora vai estudar por quantos semestres são? Seis semestres, hein? Seis semestres. Três anos, né? Três anos. Quais são as matérias que o pessoal vai encontrar aí, né, no começo aí? É muito parecido com a física médica ou não? Não, é um pouco parecido, né, porém os dois cursos, eles têm uma diferença, assim, bem grande, né. O físico médico, ele está mais preocupado com a higiene das radiações. Sim. Trabalhar com a higiene das radiações. O tecnólogo em radiologia com operação de equipamentos. Então, em síntese, são essas duas áreas aí bem diferentes. Dentro do curso tecnólogo em radiologia, nós colocamos disciplinas envolvendo desde as bases físicas, né, de como é que você cria, como é que a radiação interage com o corpo humano, até disciplinas com que os alunos vão trabalhar a anatomia de pacientes, pra quê? Pra fazer um bom posicionamento de imagem, né, pra que você tenha a melhor imagem possível, né, daquele órgão que você queira, de risco que você queira analisar, né, pra quê? Pra que você exponha o paciente o mínimo possível à radiação. Então, a ideia é estar dentro desse contexto. Perfeito. Bom, quem for aprovado, quem, no caso, frequentar a graduação, os três anos e tudo mais, vai estar graduado, né, como tecnólogo. E o mercado de trabalho, professor, geralmente ele tem disso. As pessoas querem saber qual é o salário médio, qual é a remuneração, se a atividade, de certa forma, financeiramente é atrativa ou não. Então, há um estudo pra mostrar o quanto ganha, mais ou menos, um tecnólogo em radiologia ou um profissional que trabalha com radiologia? É, o Conselho Nacional de Tecnólogos e Técnicos em Radiologia, ele tem um salário base, né, pra esses profissionais. Sim. Eu não vou saber agora qual que é o salário, mas existe lá no próprio site do Conter, você encontra qual que é a base salarial pra esses técnicos. Perfeito. Bom, nós estimamos, né, pra essa, só pra nossa região, estamos pensando aqui só na região de Santa Maria, né. Sim. Nós sabemos que terão inúmeras vagas para esses profissionais aqui na nossa região, né, mas lógico, existem fora, o profissional pode trabalhar fora. E uma outra questão, acho que bastante relevante, é a seguinte, o cara que se formar no curso de Tecnólogo em Radiologia, ele pode fazer pós-graduação, né, ele pode estar apto a fazer um mestrado, um doutorado na área de interesse. Sim. Então, ele tá apto pra fazer uma pós-graduação. Sim. Então, é um plus a mais pra sua formação acadêmica. Sim, mas hoje, retomando essa questão salarial, dá pra dizer assim que são salários, aqui na região, que daqui a pouco os hospitais, as próprias clínicas, pagariam acima de um valor de mercado por conta da procura, ou fica mais ou menos num valor de mercado? É, acho que pode acontecer as duas coisas. Sim. Isso é meio difícil, essa questão é bem complicada. Aumentando a oferta de mão de obra, a tendência é que possa baixar o valor da remuneração. Talvez os primeiros profissionais, sim, né, então você tem uma remuneração um pouquinho mais elevada. Sim. Então, isso pode ser que aconteça, sim. Sim. É importante salientar também que quem for aprovado, quem concluir a graduação, quem for aprovado no vestibular e depois concluir a graduação, vai poder atuar em todas aquelas áreas que nós comentávamos no primeiro bloco, né? Sim. Porque a tendência, por exemplo, havendo mão de obra aqui na região, professor, nessa área, né, empresas que daqui a pouco não trabalham tanto hoje com essa questão, né, do raio-x, da radiologia, possam vir a se instalar em Santa Maria e, consequentemente, absorvam essa mão de obra. Isso, pode acontecer, né? Hoje nós temos aquela empresa que trabalha com blindados ali, né, KMW. KMW, né? Perfeito. Aquilo ali pode ser um nicho de mercado para o futuro, Por que que não? Né, é uma ideia, de repente, né? Fora essa área, você tem várias áreas, né? É lógico que nós hoje estamos com o pé no chão na área da saúde, mas os alunos vão ter conhecimento suficiente para operar equipamentos de radiologia industrial. Sim. Nós temos o curso de engenharia de materiais e por que não associar as duas coisas, né? Então nós associamos as duas coisas ali. Então acho que vai ser bem promissor. Tá, certo. Éder Simão, coordenador do curso de física médica do Centro Universitário Franciscano e que, é claro, vai atuar também no curso superior de tecnologia em radiologia. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui no Nifra Entrevista. Obrigado, eu que agradeço. Nós torcemos para que o curso superior de tecnologia em radiologia tenha amplo sucesso aí, lembrando que ele oferece 40 vagas para o vestibular de verão agora do Centro Universitário Franciscano, cujas inscrições terminam nesta sexta-feira, dia 3 de novembro. Então você tem até a meia-noite para fazer inscrição no site unifra.br, mas tem até a próxima segunda-feira, dia 6 de novembro, para pagar o boleto bancário e concorrer às 40 vagas do curso superior de tecnologia em radiologia e as outras vagas também, né? As outras 1.355 vagas oferecidas pelo vestibular de verão do Centro Universitário Franciscano. O Nifra Entrevista volta na próxima semana com um novo assunto. A gente agradece a sua companhia, lembrando que você pode acompanhar o programa na íntegra, também no Unifra Online, o nosso canal do YouTube. Até a próxima semana, um grande abraço a todos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho